O que eu me tenho aqui com a rendita no chai da cesta vida, ou por outro, vai dar uma cesta vida, eu deixo um comentário que eu estou aqui. Não se vale o que pode ser decorado e inser. Não, não, não. Não se vale. Que pode estar pegando certamente decorado e inser.